Você já parou para pensar em reservar um tempo para que Deus ministre algo novo sobre missões no seu coração? Pois bem, pensando nisso, a UEC Brasil preparou dois dias para que você seja abençoado. Num evento chamado Missões e Eu, que acontecerá nos dias 24 e 25 de maio, aqui na nossa base, em Belo Horizonte, nós teremos na sexta-feira à noite uma abertura para todos aqueles que quiserem participar e no sábado, a partir das sete da manhã, com um café e o dia inteirinho de ministrações, workshop, dinâmica e tudo voltado para missões para que você seja abençoado por Deus. E ao final desse dia, do sábado, nós teremos um jantar típico, muito especial para todos os participantes. Então, não perca essa oportunidade. Está aparecendo aqui na sua tela o link para que você possa entrar no nosso site, fazer a sua inscrição e ser abençoado nesses dois dias de Missões e Eu, 24 e 25 de maio. Marca na agenda, se inscreve e vem!